Oi, eu tô aqui no quintal da minha casa em Diabela, que eu encontrei essa lagarta, que é um cáligo brasilienses. Ela é uma lagarta bem diferente, que eu queria gravar um vídeo. Essa lagarta, o legal é que você pode até pensar, vai virar uma borboleta qualquer, sendo que ainda é uma borboleta de qualquer jeito, mas essa vira aquela borboleta coruja, que de um lado vai ser a borboleta coruja e de outro vai ser a borboleta azul. Algum jeito de diferenciar essa lagarta da lagarta comum, de coqueiro, que ela tem duas espécies de caudas, oito apêndices e essas estruturas na cabeça que se assemelham a chifres. A alimentação dela é baseada em folhas de palmeiras e bananeiras. As borboletas delas se alimentam de sais em poças de lama, frutos fermentados e seiva de árvore. A alimentação dela é baseada em folhas de salão que alguém pode encercar, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL